A próxima pessoa que vai receber a notícia da homenagem do mérito desportivo é o dirigente da equipe de basquete masculino adulto de Ponta Grossa, Paulo Moreira. Nós conversamos com ele durante o torneio Master de Basquete Masculino que aconteceu em Caiobá. Ele falou do trabalho com basquetebol e o gosto por ser dirigente da modalidade. Na verdade, essa caminhada é um sonho que a gente está tentando realizar. É uma coisa muito... eu venho trazendo isso de alguns anos, porque eu joguei até 29, 28 anos. Aí me casei, vim trabalhar na zona rural, com uma herança de família, cuidar dos negócios e tal. E aí agora, nos últimos 15 anos, eu tenho tido a oportunidade de realizar o meu sonho, que é voltar a jogar como veterano, lógico, e proporcionar a uma juventude aí que está muito próxima dos meus filhos, que eu tive sorte de ter três meninos. Então, eu achei que poderia, depois dos 18 anos, que eles não tiveram mais uma oportunidade para jogar em equipes de ponta, porque as equipes aqui, nós não tínhamos essas equipes aqui. Então, a gente começou a fomentar essa situação de estar ajudando a formar uma equipe. Aí veio o clube, o Guarani, veio de encontro, alguns patrocinadores, alguns amigos veteranos também. Hoje, nós estamos, graças a Deus, com um apoio muito grande da Prefeitura de Ponta Grossa, que está nos ajudando bastante. E a entrevista seguia num ritmo descontraído, falando de basquete, das coisas boas, da modalidade e daquilo que o Paulo tem feito aí para contribuir. Até que, enfim, nós chegamos no assunto mérito desportivo. Olha, o evento, eu acho que esse evento é um evento que, na verdade, ele vai premiar, na verdade, a situação bem clara de um... que eu acho que a própria juventude, quando ela joga, ela vai esperando que no final do campeonato, alguém chegue para ele e fale assim, pô, você foi bem esse ano, ou você podia ser melhor, entendeu? Ele espera alguma coisa assim. O que acontece no final do campeonato? Todo mundo recebe a medalha, os que vão receber, um cumprimento aqui, outro ali, acabou, vamos nos divertir e acabou. O mundo esqueceu. É, então, esse evento, na verdade, ele vem trazer ao público, na verdade, o atleta que se destacou. Você sabe que em 2010, nós não fizemos evento no final do ano, até mesmo porque foi um ano bastante movimentado, em dezembro, nós estávamos envolvidos ainda com competição e resolvemos fazer no dia 1º de março, coincidentemente, no clube que você hoje é diretor de basquete. É, no Guarani. No dia 1º de março. E daí você falou uma frase, até uma frase interessante, né? É uma maneira de você chegar para o cara e falar, pô, você foi bem esse ano, né? Eu quero falar para você, você foi bem esse ano, você vai ser homenageado. Você será um dos nossos, das pessoas que vai receber o mérito de esportivo por esse trabalho de bastidor, que é importantíssimo. E tem o meu reconhecimento. Posso contar com a tua presença lá, Paulo? Com certeza. Maravilha. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Eu tenho certeza que muita coisa tem a crescer no nosso basquetebol. E a partir de incentivos como esse, a você como dirigente, a atletas, a técnicos, a tendência é que o nosso esporte cada vez mais seja reconhecido. Isso. Benhur, eu quero agradecer a você, até isso foi uma surpresa para mim. Eu, particularmente, penso que todos nós que somos desportistas, de alguma forma a gente tem que ajudar o esporte, porque o esporte no Brasil, ele tem o futebol como uma coisa muito clara na vida de todo brasileiro. E eu também, dentro da minha vida, teve o futebol, joguei futebol quando criança, tudo. Só que depois de uma idade, eu optei por um outro esporte. Fui fazer educação física, só que assim, eu acho que existem muitas pessoas aqui em Ponta Grossa que estão longe do esporte. Elas têm que voltar. Esse ano a gente quer tentar agregar essas pessoas dentro do próprio clube e tentar que a gente consiga formar mais jovens que possam ser homenageados. Essa é a ideia. Porque esse jovem homenageado, ele é exemplo. E quando ele é exemplo, o que que acontece? Mais crianças vão sair da rua, vão tentar ser como ele. E a gente precisa mostrar isso, que existe o ídolo. Porque senão, nunca que se cria o ídolo. E mesmo porque eu não quero que a festa termine, eu quero que todo mundo tenha pessoas novas. Esse ano serão 22 homenageados e 22 homenageados que nunca receberam mérito. Isso é bom. Quer dizer, toda hora está surgindo alguém e a gente precisa mostrar isso para a comunidade. Eu acredito que essa festa, que eu denomino como momento de gala do nosso esporte, ela vem para fazer justamente isso. E eu quero contar com você, vou lá mais uma vez. Tarei nos lá. E agora vai você. Obrigado. Beleza. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigado.